Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Arca e galera bem-vindos a Bombing Quest aqui no canal do Arca Como sempre é mais que um prazer ter vocês comigo e galera, esse jogo aqui é muito legal Porque ele é extremamente nostálgico, porque lembra demais Bomberman, tá? Pra quem jogou Bomberman lá do Super Nintendo, do Nintendinho, acho que até no Playstation, depois saiu pra PC e tal Vai adorar esse jogo aqui, mas o mais legal é que eles trocam os marcianos, sei lá Eles trocam aqueles seres de Bomberman, não sei se eles são humanos, se eles são marcianos, enfim Por anões, o que deixa o jogo bem mais legal, bem mais interessante Todo mundo sabe que anões são especialistas em escavação Vou começar a jogatina pra vocês aqui, porque eu quero mostrar pra vocês como que funciona Isso aqui foi o meu jogo teste, vamos começar um novo jogo que eu quero mostrar pra vocês E galera, esse jogo que saiu em acesso antecipado, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Ele saiu no dia 4 de março, se não me engano, de 2020, né? Se você tá assistindo isso em 2025, hello there Mas basicamente é isso, tá? Aqui que tá me dando um contexto, aparentemente eu consegui arrumar o meu ajudante aqui, tá? Aparentemente ele tava estragado e tal Eu consegui arrumar ele, aí ele vai me ensinar os comandos básicos ali Isso que ele tá apontando agora é minha vida Então eu tenho 3 cargas de vida por enquanto, não sei se isso dá pra aumentar ou diminuir depois, não sei Mas ele tá falando ali que eu tenho 2 cargas de 3 de vida Na verdade, não é minha vida propriamente dita Mas é vida do meu suíte, da minha armadura que eu tô vestindo pra escavação, tá? Ok? Pra reparar ela eu tenho que ter aquela barra de energia ali Ele tá falando, ah, pra você conseguir reparar a energia Pra você conseguir reparar essa armadura, você tem que ter aquela energia ali Cheia, tá? Daí ele aponta aquilo ali, é o tipo de arma que eu tô usando O tipo de bomba que eu estou usando, né? Por enquanto eu tô usando uma bomba única Aí ele tá falando, vamos tentar ir pra lá Ok, vamos pra lá Aí a gente coloca uma bombinha aqui, só pra abrir esse lugar aqui E hello there! Ok, daí ele tá falando aqui, vamos tentar relembrar, né? Como é que a gente faz e tal E aqui pra ir embora, basicamente, eu tenho que fazer aqui Se não me engano, eu tenho que ativar a minha shrine aqui na frente Então deixa eu colocar outra bombinha aqui Deixa eu vir aqui pra ativar a shrine Se nisso é bem sossegado, bem tranquilo Você não tem grandes problemas Deixa eu colocar a bomba aqui Você não tem enormes problemas aqui, né? E por enquanto é isso, por enquanto é isso Galera, depois o jogo fica muito insano, tá vendo? Começou a surgir bichos Os bichos, aparentemente, eles não vêm pra cá por algum motivo Se eu colocar uma bomba aqui também, a bomba não atira pra lá, quer ver? Ah, na verdade atira Tem uma coisa que eu não sabia Vamos saber Mas quando você entra aqui, as portas fecham, tá vendo? Então vamos derrubar esses monstros pra passar a missão Basicamente eu tenho que derrubar os monstros e ele vier pra aquele morro Ok? Eu não sou o melhor Por enquanto eu só posso colocar uma bomba Sacanagem, por que que esses monstros não vêm pro meu rumo? Você vai vir pra lá? Não Você vai vir pra cá, né? Peguei? Peguei Hello there Quando eles morrem, tá vendo que eles dropam uma coisinha branca? Aquilo ali é a alma Eles chamam de soul aqui, tá? E esse soul basicamente é a energia Vocês podem ver que eu já tô com 60 barra 60 lá de energia, né? Basicamente o soul é a energia Por que que eu não consegui passar? Tá, ok Ele tá mandando apertar 1 pra eu conseguir curar, né? Aí eu me curei e é isso Agora vamos ativar esse portão aqui Vamos passar Agora aqui a coisa começa a complicar mais, tá vendo? Tem muito mais bichos agora, né? Tem muito mais monstrinhos agora Colocar aqui Pegar os dois de uma vez E é É isso, hein Waka Andando bem Ah, esse estatua é um problema Porque ele não sofre dano da bomba quando ele tá fechado, tá? Não é... Não é nada legal Colocar aqui que eu acho que dá pra pegar ele Ah, deu Perfeito Vou colocar aqui Eu queria colocar no da frente, mas eu ia sofrer dano Se eu colocasse no da frente De novo Queria colocar no da frente, mas eu ia sofrer dano Aqui agora dá pra colocar no da frente Perfeito, perfeito Vamos pegar esse cara aqui Não deu Mas eu tinha que bloquear ele Tatu vai vir Tatu Hello there Tatu is crazy E aí, Tatu? Tatuzão doido Colocar aqui Peguei, Tatu De novo Aqui Deixa eu pegar Não Ah Por que que eu caminhei pro negócio? Galera, eu posso usar minha magia pra me curar aqui, tá? Bom que eu já começo a recuperar a Souza aqui Por que que eu andei pro rumo da bomba? Ai, ai Muito bom Ok A porta ali do lado já abriu Já tenho magia de novo pra me curar Isso tá ok Vamos passar aqui Mais pra frente Isso aqui era o que? Eu confesso que eu não lembro o que que era isso aqui Vamos abrir Ah, isso aqui é pra me dar um gadget Ele me dá um mecanismo aqui agora Que vai Pra olhar qual mecanismo eu posso apertar mais Mas eu não posso equipar ele Porque tem os equipamentos corretos pra eu usar E basicamente esse equipamento aqui logo na frente, né? Pra eu conseguir colocar meu gadget Então vamos clicar aqui E vamos equipar meu gadget agora Perfeito Vamos sair Agora galera Eu consigo colocar duas bombas de uma vez, né? Ah Eu andei basicamente até aqui, tá? Só pra dar uma olhada Qual que era os comandos e tudo mais Então agora vamos continuar Eu sei que essa missão aqui não parece ser muito fácil Das mais fáceis pelo menos, né? Ah Eu vou colocar Vou tentar pegar eles assim É Realmente eu acho que eu deveria pegar eles assim Se eles viessem Aquele 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 jacarezinho ali Aquela Aquela coisa ali é meio chata Olha o goto Olha o goto Consegui colocar na porta, sério? Isso aqui é meio roubado, né? Porque tipo Os bichos não passam pra cá Mas em compensação eu consigo colocar bombas ali Não queria ser assim Ah Pensei que ia dar pra pegar Os dois Ah Ah Boa Morreu Perfeito Esse bicho aí é muito chato Porque ele é muito rápido Ai, Tatu Sai pra lá Tatu é louco Oh meu Deus Com esses tatuos aqui Ninguém brinca, galera Acho que eu não estou É muito monstro A gente tem que ficar bloqueando eles Às vezes dá errado Vamos tentar colocar aqui Ai E aqui Socorro Tô morrendo Ajuda, time Detalhe que nem tem time Ah Ah Tatu correu Tatu dá pra Ah Acho que é aqui Aqui te pega Yeah baby E esse tatu? Você vai vir pra cá? No rumo Esse dragãozinho aqui dá pra pegar aqui Pum E esse tatu vai vir pro rumo? Vai Ah Não Acho que não pegou Pegou, pegou Agora faltam esses bichinhos Os bichinhos são bem mais fáceis de pegar Porque eles são mais lentos Então fica mais fácil Deixa eu abrir A porta pra esse cara aqui Vamos colocar uma bomba ali Eu acho que ele morreu de qualquer jeito Yeah Perfeito, galera Então Agora Eu acho que o caminho é pra cá Eu tô com o meu sou Completo Vamos andar Explorar Vamos ver o que mais que tem Não passei desse lugar, galera Não passei Tá Agora isso aqui tudo é novidade Inclusive esse lugar aberto aqui pra mim É um chefe Que eu posso mexer nessas coisas aqui? Não, né E aqui embaixo Aqui embaixo também não Ok Vamos entrar aqui São boss Não Tá aberto na verdade aqui Ok Pera, eu tô voltando? Acho que eu estou voltando Tem como abrir o mapa? Socorro Tô perdido, galera É, eu estou voltando mesmo Vamos voltar tudo de volta, galera Ok Ok, vamos ativar o portão Pum Vamos, vamos De vez em quando dá uma bugada Você dá uma andada Que ele, daí ele resolve ativar Isso aqui é uma fonte, né Vamos ativar a fonte Muitas vozes Dizendo na minha mente Rise of shadows Eu preciso banir esse chá Essa escuridão de volta Ou goto Não quero lutar contra a escuridão Sozinho Ok Apertou mais Que agora eu ganhei O que é isso? Outfits Não, isso aqui são minhas missões? Não, são quartos Perdão, galera Meu negócio de gravação Tá bem em cima ali Eu não tava conseguindo ler direito Ok Vamos examinar a montanha Examinei a montanha Aqui foi onde eles se sacrificaram Estão dormindo na escuridão E etc Atravessar Não gosto de sacrifício Prefiro não me sacrificar Beleza Mais uma conquista É legal O jogo é cheio de conquistas pequenas Que você vai pegando E em particular Eu acho que conquistas É uma coisa se colocar mesmo Em jogos Porque Dá uma Será que se eu colocar a bomba aqui Esse cara vem? Ou goto E aqui Ele tem que me ver, né? Se ele não me ver Ele não vem Tem um lobo ali Que porra é essa? E aí Quando eu tenho um lugar assim aberto Fica mais fácil Oh, God Oh Filho da mãe Deixa eu me curar Ai Me curei na frente de um bicho Why? Por que que eu faço Desse tipo de coisa? E aí, lobo? Vai morrer Aham Não adianta eu ir Vá pro meu negócio não Vem cá Eu sei que você faz isso Agora você vai virar pra cá E vai tomar outra bomba E aqui de novo Você vai morrer de novo Boa Ainda matou outro cara Ainda matou outro cara E aí, bródes? Você sai correndo, né? Ok, pronto Agora ele muda Yep Você tem que utilizar Depois de ganhar a batalha Você pode usar o soul beacon Pra salvar meu progresso Perfeito Você tem que utilizar o comportamento desses bichos A seu favor Tipo É o mínimo que você pode fazer Já que ele corre pra cima da bomba Você usa isso pra derrubar ele Ei, bicho Você vai subir em sério Não Subir não Subir é ruim Vou atravessar aqui Vamos colocar uma bomba aqui Yeah Ok Batalha ganha Tomei só um hit E é isso E aí, bródes? Outra não Opa, coloquei uma bomba Não sei não Pera Não era isso que eu queria É o famoso bisclique do arca Ok Falando coisas ali Etc, etc Legal, legal Então sou next, next Finish E eu ganhei alguma coisa ali Stephen Winston Tem que apertar mais Pra ver o que é É um database What? Tem que encontrar a família Pra entregar pra eles Ok Então, na verdade É um Bomber Bem misturado com RPG Hum Interessante, galera O que tem aqui em cima Eu quero salvar o jogo Pra salvar eu vou ter que voltar Ok Galera, eu acho que eu vou encerrar Esse episódio aqui Se vocês gostaram Deixem aquele like Deixem nos comentários Dizendo qual que é a sua impressão De Bomber Quest Eu em particular gostei Achei o jogo bem interessante Até gostaria de continuar Jogando aqui Pra dar uma olhada Eu consigo salvar de novo? Consigo Transmite soul Fast travel O que é isso? Upload soul Upload Não quero transmitir Eu quero upload Quero salvar o jogo Eu em particular gostei bastante Acho que tem muita coisa A ser explorada aqui O jogo é um RPG Bem interessante E é isso Meu nome é o Waka Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abração E até mais Tchau Tchau